Agora, professor, acabamos de lançar o filme Fora do Corpo, que fala de forma didática sobre a projeção da consciência. Além da coprodução, trabalhei também na divulgação desse trabalho. No sábado à tarde, tive uma PL, uma projetabilidade lúcida, em que me vi entre várias concierges no ambiente extrafísico. Entre outros comentários, certo que nosso trabalho está conseguindo alcançar o homo sapiens oclusos. A princípio, pensei que o homo sapiens oclusos fossem os intermissivistas que ainda não acessaram com o suficiente para a realidade multidimensional. Mas suspeito que esse termo vá além e possa significar as consciências que estão completamente fechadas para as ideias conscienciológicas. O senhor poderia ampliar o que vem a ser homo sapiens oclusos? Oclusos é justamente aquele que está fechadão. Agora, geralmente, é esse que tem o casca-grossismo, etc. E os piores cascas grossas são as consciex. Então, por exemplo, é aquela consciex, você chega lá e mostra o que é a volitação. E ela fala assim, não, eu tenho o corpo humano, eu não vou. Então, eu não admito isso. Esse é mais ocluso ainda. O ocluso é o fechado, é aquele que é obliterado, é aquele negócio que os peixes, certos peixes têm, que está para trás. Sabe como é que chama? Aquilo é uma oclusão. Sob certo aspecto, é a porta da cloaca, a tampa da cloaca. Então, o negócio é mais sério ainda do que a gente está falando. Agora, quem está falando aqui é a Ana Maria Alexandrino e o Mário Luna, que fizeram o filme. Vamos ver esse filme, eu quero ver. O filme chama Fora do Corpo. Vamos ver como é que está. Agora, ele está falando que acabaram de lançar o filme. Se dá a gente ver. É. Sai de pegar lá e ver. Não é isso? Agora, professora Adriana, poderia falar dessa grande iniciativa que foi o programa Amigos da Enciclopédia, em outubro de 2004, viabilizando economicamente as atividades enciclopédias e tertúlias conscienciológicas? Não tem ninguém. O Eduardo podia falar? Então, o Eduardo vai falar. Vamos passar para o especialista. É um histórico do Amigos, é isso que ele perguntou? Então, o programa foi lançado em 2004. A ideia inicial era realmente esse suporte à Enciclopédia da Conscienciologia. E aí houve um incremento a cada ano, a cada coordenação. E a gente tinha uma meta lá atrás de sempre alcançar, de ultrapassar a barreira dos 500 Amigos da Enciclopédia. E, nesses últimos três, quatro anos, a gente tem se aproximado bastante, que está aí em torno de 460, 470. Hoje, quem está coordenando é o professor Fernando Barbaresco. E existe um projeto também do Amigos da Enciclopédia, que são as empresas parceiras, as empresas amigas da Enciclopédia. Então, a pessoa que tem interesse, por exemplo, em ajudar a Enciclopédia a entrar dentro do Alupensem da Enciclopédia, e tem uma empresa e quer dar uma cara, quer dar a sua cara aqui na Enciclopédia, nas tertúlias, pode colocar a logomarca da empresa como patrocinadora oficial aqui da Enciclopédia. Para isso, existe uma série de procedimentos, mas não é nada muito complicado, mas é preciso que a pessoa entre em contato aqui com o Fernando e explique o seu interesse, a sua vontade. Em relação a 2013, eu acho que o grande objetivo do grupo é ultrapassar a barreira dos 500 Amigos, chegar nos 600, nos 700, e ajudar a coordenação do CAEC a se liberar, muitas vezes, de despesas da Enciclopédia, que quando, por algum motivo, essa despesa surge, e o programa Amigos, apesar de estar arrecadando uma quantia bem razoável de suporte, não consegue bancar, é o CAEC que acaba bancando. Então, todos nós que usufruímos aqui da Enciclopédia, que usufruímos de toda essa estrutura, a gente pode ser parte desse projeto, pode ajudar, e isso é um resultado enorme, é uma estrutura material, é sempre difícil manter um trabalho assim, ainda mais que envolve questões materiais, questões financeiras, e é a base, o suporte. Então, as pessoas podem ajudar, além de escrever o seu verbete, também se tornar um amigo da Enciclopédia, e fazer parte desse grupo aí. Eu acho que é bom lembrar, para quem não sabe, é o Télio Tertuliano, que é distribuído diariamente, além do verbete em papel da Enciclopédia, o verbete também do DAC. E toda essa infraestrutura aqui de filmagem, luz, ar-condicionado, tudo isso tem um preço, e é um gasto bem alto. Então, a gente até coloca, na última linha da fatologia, a gente fala, a infraestrutura cognopolita funcionando ininterruptamente, comprovando a força e o poder do voluntariado. Então, todos somos voluntariados, somos voluntários, trabalhamos aqui, mas a gente vê da importância dessa ajuda financeira, ela é muito bem-vinda, porque nos ajuda a bancar toda essa infraestrutura aqui. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CAEG, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEG foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Waldo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CAEG. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela lei RUAD. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Waldo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEG, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.